Ministro Dias Toffoli abriu um grupo de trabalho dentro do Judiciário para estudar a viabilidade de cotas para mulheres dentro do Poder Judiciário. Bom, a gente já teve, já tem uma experiência, aliás, de cotas de candidaturas dentro do Poder Legislativo, dentro das candidaturas para as eleições proporcionais, candidatos a vereadores, deputados estaduais, deputados federais, e nós já sabemos muito bem onde é que termina essa história. Aliás, no Poder Legislativo, as cotas femininas fracassaram miseravelmente por uma razão muito simples e que nós, liberais, afirmamos até exaustão. Não adianta tentar forçar uma mudança de cima para baixo, porque se a mudança não vier de baixo para cima, não vier da sociedade para o poder público, não vai ser o poder público que vai conseguir impor algo que não está na cultura ou não está nos costumes da população. O que aconteceu com as cotas femininas para as candidaturas? Femininas não, né? De gênero ou de sexo. E por gênero eu estou falando masculino ou feminino, né? Às vezes muitos conservadores, aí os direitistas falam que não podem mais usar a palavra gênero, mas isso tem, por exemplo, na língua portuguesa, gênero, masculino e feminino desde sempre. Não é porque... Deu uma coisa é defender a ideologia de gênero, outra coisa é falar a palavra gênero, né? Não vamos demonizar, fazer que nem a esquerda ali, massacrar a língua portuguesa por razões ideológicas, né? Mas vamos lá. Existem aí, né, as cotas de gênero. Em regra, são aplicadas as cotas femininas, porque a maior parte dos candidatos são homens. E o que aconteceu foi o fenômeno das candidaturas laranja, né? De mulheres que disputam as eleições, tem zero voto, ou seja, nem elas mesmas votam nelas, elas já sabem que não vão vencer, elas não fazem campanha, não fazem santinha, não saem na rua, não fazem absolutamente nada. Simplesmente para cumprir a cota do partido político e viabilizar a candidatura de candidatos homens ou de outras candidatas mulheres que efetivamente estão disputando a eleição. Então, a legislação de cotas basicamente transformou mulheres em instrumentos para a composição de chapas, né? Objetificou, no pior sentido da palavra, essas mulheres que são meros meios para se alcançar o fim de uma candidatura efetivamente de verdade, séria, para chegar à eleição ao parlamento. E isso porque não adianta você querer fazer essa imposição pela lei se você não tem um incentivo, se você não tem uma campanha, se você não tem uma espontaneidade de participação feminina, se você não trabalha para que as mulheres efetivamente queiram disputar esses cargos eletivos e disputem e entrem nos partidos políticos e disputem as eleições. E tem diversas mulheres competentíssimas aí disputando as eleições, ganhando cargos eletivos. Não temos um número ainda para fazer, para ter essa paridade ali entre homens e mulheres, mas isso não vai ser resolvido por legislação, né? E pior ainda, falar, ah não, se cota para a candidatura não resolveu, vamos estabelecer a cota para a mandatária, né? Então 50% das deputadas vão ser mulheres. Isso, para mim, é uma atitude absolutamente antidemocrática, porque você vai fazer com que candidatas que tiveram muito menos votos do que candidatos se elejam e entrem no legislativo só em razão do seu gênero, só em razão do seu sexo, como se a gente pudesse fazer essa discriminação e como se a gente pudesse mitigar o princípio democrático do voto direto, universal, por meio de uma cota, por meio de um critério de sexo ou critério de gênero. A mesma coisa, eu estou fazendo toda essa analogia para dizer que a mesma coisa se aplica ao poder judiciário, né? Você não pode e não deve num poder técnico, num poder feito para proteger nossos direitos, nossas garantias fundamentais, num poder feito para solucionar os conflitos, num poder que é fundamentalmente uma função de Estado, que é essencial para o funcionamento da República e para a existência da democracia. Você criar uma distorção, seja em lista tríplice, seja em concurso público ou o que quer, não interessa qual seja o critério, você inserir uma distorção de gênero, uma discriminação legal de gênero, raça, cor, o que quer que seja, não interessa, etnia, time de futebol, religião. Então, acho que não cabe esse tipo de critério sendo adotado por legislação oficialmente por ser antirepublicano, por ser antidemocrático. Precisamos incentivar mais mulheres para disputar as eleições, para entrar na magistratura, para entrar no Ministério Público? Precisamos incentivar, precisamos pensar em campanhas nesse sentido e promover campanhas nesse sentido. Agora, isso precisa ser uma coisa espontânea. A partir do momento que você impõe por legislação, você vai criar um efeito indesejado. Pode até ter uma razão virtuosa por trás disso, de incentivar mais a participação da mulher no judiciário, incentivar mais a participação da mulher na política. A intenção é boa, agora o resultado é nefácil, não é o que a gente espera, não é de aumento de participação feminina. Pelo contrário, é um aumento de discriminação. No caso da política, eu posso falar com muita propriedade, porque acompanhei isso de perto por duas eleições, 2016 e 2018, que o que causa, e mesmo na formação de chapa agora em 2020, o que a cota feminina causa é uma discriminação aumentada em cima das mulheres, muitas vezes até manifestações de machismo em relação a candidatas mulheres, porque elas são vistas meramente como instrumentos para cumprir a cota e não como candidatas sérias, coisa que não acontecia antes, quando você tinha completa liberdade para formar a chapa com o sexo, com o gênero que você bem entendesse. Então, se você tinha uma candidata mulher, você sabia que aquela candidata estava lá para disputar a eleição, para ter votos, para efetivamente exercer um mandato e não simplesmente para cumprir a cota, para ser um instrumento de algum cacique partidário ou para ser algum instrumento de corrupção ou de lavagem de dinheiro de fundo eleitoral ou de fundo partidário. Então, dentro desse âmbito e dessa discussão, espero e já opino dentro do âmbito desse início do processo do grupo de trabalho do ministro Dias Toffoli, que sou absolutamente contrário a qualquer tipo de cota, qualquer tipo de cota, qualquer que seja, para ingresso no judiciário ou no mistério público, porque isso não funciona, gera o efeito contrário àquilo que nós esperamos, àquilo que nós queremos. Aumenta a discriminação, aumenta, no caso específico de para gênero, para sexo, aumenta o machismo ou uma visão institucionalizada de machismo, que é basicamente a gente está colocando na lei, institucionalizando, que determinado número de mulheres é obrigada a estar dentro do Ministério Público ou dentro do Judiciário porque assim a lei o impõe, ou porque assim o regulamento, a decisão do Judiciário impõe, como a gente, infelizmente, acabou fazendo para o Legislativo. A classe política, junto com a atuação do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Supremo Eleitoral, acabou impondo essa cota não só de candidaturas femininas, mas de financiamento público também. Tem, existe, eu não sei exatamente, acho que é 20%, o número do dinheiro, a proporção do dinheiro do fundo eleitoral que precisa ir para candidaturas femininas. Mais uma vez, como eu disse, na prática, isso não manda dinheiro para campanha feminina, isso incentiva o uso de campanhas femininas para lavagem de dinheiro, para desvio de função, para corrupção de toda sorte, de todo tipo, e não é pela via legal, não é de cima para baixo que a gente faz as mudanças. É só mudando o caldo cultural por baixo que a gente pode promover mudança na representatividade, seja feminina, seja de etnia ou de classe social. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pelo Antioro Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país, um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, está muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível para você que quiser. É isso aí, compre um livro que está muito maruxo.